Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt Eu faço uma apresentação que chamava-se o Fator Medo, mas já lá está. O Fator Medo é aquilo que vamos acabar a falar hoje. É de diálogo por meio das nossas vidas, que é o medo. E como é que a problemática do medo entrou na minha vida. Eu, nos últimos coisa 20 anos, não sei se é um jogo, tenho realizado um conjunto de atividades muito alargado, levar a criação de empresas, levar a criação de associações e até, mais recentemente, a atravessar o deserto do Sar, um carro de 300 anos, que, felizmente, o Carabana cá estou. Mas, por causa dessas experiências que eu tive, fui, comecei a ser convidado para ir motivar pessoas a empreenderem, a levarem adiante os seus projetos e a dar palestras para criar novos empreendedores. E a realidade que eu descobri é que as minhas palestras são completamente imutas. Porque, tipicamente, quem vai à minha palestra para aprender a ser empreendedor, já o é. E quem não é, também não é por causa de 20 minutos para andar a subir. Portanto, aquilo que eu lá vou fazer, tipicamente, é inútil. Porque, na realidade, o empreendedorismo é cultural. O empreendedorismo é algo que está imbuído em toda, digamos, o âmbito de uma cultura e que produz mais pessoas empreendedoras ou menos pessoas empreendedoras. E não são 20 minutos e eu, um gajo lá a falar, a fé, tudo é isso. Curiosamente, nós somos muito empreendedores. Se compararmos com os Estados Unidos, que é o que eu considero mais empreendedor do mundo, nós somos mais empreendedores que eles. Só temos muito mais medo. Temos muito mais medo do resultado do empreendedorismo. E, portanto, levanta-se a questão. É assim, sabe que isso sempre foi assim? Será que nós sempre fomos um povo que, apesar de empreendedor, viveu aterrorizado? Imaginem que chegava hoje em dia a um banqueiro português, uma pessoa, e dizia assim, olha, eu quero dinheiro para atravessar meio mundo pelo mar que está a fechar de monstros e se eu não morrer pelo caminho pelo escorpo, atacado pelos nativos, se tudo correr bem e daqui a 4 anos, talvez faça outro. Presta dinheiro? Mas, bem, há uns tempos atrás isto é impossível. Hoje em dia, não. Portanto, levanta-se a questão de como é que nós vamos recuperar essa mentalidade de errojo e de capacidade de arriscar-se em medo, para trazer de volta o empreendedorismo que, efetivamente, este país precisa. E acho que a resposta é óbvia, que é na educação. Nós temos que mudar o nosso nível educativo e, cada vez mais, preparar os nossos jovens e, quem sabe, também os nossos adultos, para perderem o medo e começarem a empreender e a forma que temos de o fazer assenta, basicamente, em três vertentes. Temos a vertente escola, a vertente educação formal, temos a vertente social e temos a vertente familiar. E eu gostaria de analisar aquilo que eu julgo só algumas das soluções para este problema. Na vertente escola, nós temos que começar a promover e a premiar os jovens que tentam soluções diferentes para os mesmos problemas e, mesmo que não atinjam o resultado desejado, sejam premiados por tentar algo diferente. Porque empreender é tentar algo diferente e arriscar. Nós temos que ter que dar aos nossos jovens a autonomia. Temos que deixar de lhes dar as soluções e entregues numa sepenta ou a solução que quer-vos dar diretamente. Temos que capacitar-lhes as ferramentas e colocar os problemas que nos ultrapassaram. E, quando eles, efetivamente, encontram novas soluções, temos que premiar. Esta jovem, Ana Ferraz, tem 24 anos e descobriu um novo método de descobrir o tipo 100, em 5 minutos. E nós temos que premiar estes exemplos. Mas, para premiar estes exemplos, temos que, por outro lado, retirar o ônus para quando as pessoas falham. Nós temos a tendência de considerar uma pessoa que falha ou uma pessoa falhada. Não, porque uma pessoa que falha é porque uma pessoa que tentou. E nós temos que retirar esse ônus do falhanço da nossa sociedade em relação a nós com as nossas crianças. Temos, claro, que promover a meritocracia. E eu vou fechar-se. 5 segundos a pensar-lhe sobre isso. Vou dar para esta imagem. Bem dito, na família nós temos que não ensinar as crianças a sonhar, mas temos que deixá-las sonhar, porque elas já sabem sonhar quando nascem. Somos nós que cometemos estes sonhos com os nossos mentes e com a projeção dos nossos falhanços e das nossas frustrações. E, ensinando-lhes a sonhar, ensinando-lhes a fazer levar estes sonhos para a frente. Esta menina, chama-se Conjun, casou quando tinha 10 anos no IANA. Passado 2 meses, divorciou-se. E iniciou um movimento de direitos das mulheres que está a correr o mundo aqui. Será que um jovem não é capaz de mudar o mundo? Ela está a ser capaz. Mas para os jovens terem a capacidade de o fazer, eles têm que acreditar que são amados incondicionalmente. Que a sociedade e a família, independentemente do sucesso e do insucesso, só pelas tentativas vão amá-los incondicionalmente. E, portanto, o desafio que eu venho hoje aqui a fazer é vamos abrir guerra ao medo. Vamos deixar de ter medo. Vamos fazer Portugal andar para a frente com coragem. Aplausos